A morena é linda, a loira é mais ainda, a negra também é Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A morena dança o funk pra mostrar como é que é Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A loira dança o xé pra mostrar como é que é Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A negra dança o samba pra mostrar como é que é Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A morena exibe sua beleza vestindo o amarelo para mostrar a riqueza Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A loira em festas vestindo o verde para mostrar as florestas Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher A negra dança com o rapaz vestindo o branco para mostrar a paz Oh, oh, lelé, não sei o que eu faço com as cores da mulher Oh, oh, lelé, oh, lelé, oh, lelé Já sei o que eu faço com as cores da mulher As cores são belas Vou amar todas elas As cores são belas Vou amar todas elas Amém.